Música Que separa os homens do seu destino E o sol Que me viu nascer Terminou essa semente no escuro A terra guardou todo o seu calor A noite fez nascer a flor em segredo Somente as estrelas, o céu e a lua Puderam ver essa flor sem ter medo Flor de la noche Nos escondas Tu cara de sol Porque te encerras Em sombras De tu soledad Música Vivo Vivo Nessa solidão Que separa os homens do seu destino E o sol Que me viu nascer Terminou essa semente no escuro A terra guardou todo o seu calor A noite fez nascer a flor em segredo Somente as estrelas, o céu e o ar Puderam ver essa força em ter medo Que eu te encerras Que eu te encerras Que eu te encerras Que eu te encerras Vivo Vivo Em segredo Que eu te encerras Que eu te encerras Que eu te encerras E sombras De tu soledad Música Se inscreva no canal Vivo nessa solidão Que separa os homens do seu destino E o sol que me viu nascer Geminou essa semente no escuro A terra abatou com o seu calor Na noite fez nascer a flor em segredo Somente as estrelas do céu em rua Poderam ver essa força em segredo Por que na noite respondas Tu cara pensou Por que me disseram Se sombra de minha soledade Por que me disseram Aplausos Aplausos Aplausos